O vestibular é um dos momentos mais importantes da sua vida e sua carreira pode seguir em diversas direções. Há pergunta, mas qual o caminho a seguir? Com certeza não sai de sua cabeça. Crescer nos dias de hoje não significa apenas subir o primeiro degrau. O mundo está aí, repleto de oportunidades. Por isso, escolher o parceiro certo, que te conduza por esse importante caminho, é fundamental. Trevisan Escola de Negócios As empresas estão olhando as escolas como empresas. É isso que me motivou. Colocar dentro da sala de aula toda a experiência do mundo de negócios. Então essa é a nossa obsessão. Em geral, as faculdades estão muito distantes do mundo real lá fora e o objetivo da Trevisan é aproximar esses dois mundos. A Trevisan Escola de Negócios foi fundada a partir da nossa experiência de mais de 30 anos, prestando serviços de auditoria e consultoria para o mercado corporativo. Os alunos, desde o primeiro dia, eles já são forçados meio que a participarem de uma escola onde ela não tem cara de escola, ela tem uma cara de empresa. Os nossos alunos chegam a ser treinistas de empresas a partir do terceiro, quarto semestre. Essa metodologia é baseada no uso intensivo da tecnologia. Desde o início da faculdade, em 1999, a gente exige que o aluno tenha um notebook. Também desde 1999, do início da faculdade, a gente tem uma lousa digital em cada sala de aula, que torna o ensino muito mais dinâmico. A tecnologia é outro grande diferencial aqui da Trevisan porque permite ao aluno e ao professor uma interação maior por meio, por exemplo, da intranet. Os alunos têm acesso, antes da aula, ao material, o conteúdo que vai ser trabalhado, eles podem ler, podem enriquecer a discussão que é feita em sala de aula. A gente quer dizer que isso acaba proporcionando um aprendizado muito maior para o aluno e uma interação maior com os professores. O professor está apresentando a matéria e a gente já está fazendo no Excel. A gente está vendo as coisas acontecerem assim em tempo real. A Trevisan Escola de Negócios oferece cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Marketing e Relações Internacionais. Desde 2008, a gente iniciou um processo de expansão também para outras cidades. A gente abriu uma unidade no Rio de Janeiro e outra no interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Bonito. Hoje não dá para pensar na formação de um gestor de negócio, de um executivo, de um líder empresarial, sem transmitir também conceitos de sustentabilidade. Então a gente criou um grupo multidisciplinar aqui na Trevisan, chamado Trevisan Socioambiental. E dessa forma a gente passa também para o aluno a importância desses conceitos na sua formação. Cada vez mais as empresas estão querendo, necessitando e buscando líderes formados em boas escolas e que estejam atualizadíssimos. As oportunidades são imensas. Primeiro, vai tratar de ser um bom profissional, tratar de fazer uma boa carreira, cuidar da sua vida, tem independência financeira. E olhar a vida como uma grande oportunidade e se dedicar a isso, que aí você vai nascer. Trevisan Escola de Negócios. O parceiro no seu desenvolvimento profissional. Trevisan Escola de Negócios. O parceiro no seu desenvolvimento profissional. Trevisan Escola de Negócios. O parceiro no seu desenvolvimento profissional. Trevisan Escola de Negócios. O parceiro no seu desenvolvimento profissional. Trevisan Escola de Negócios. O parceiro no seu desenvolvimento profissional.